Então, muito boa tarde mais uma vez, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Penso que este ciclo do webinar já não será uma novidade para a maioria de vocês, mas para quem está aqui connosco pela primeira vez, portanto, fica a saber que este é o quinto webinar de um ciclo que iniciámos em abril deste ano. Portanto, designámos este ciclo como Academia da Pessoa com Esclerose Múltipla e há um ciclo co-organizado pela SPEM, pela Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, e pelo CRIEM, pelo Centro de Responsabilidade Integrado de Esclerose Múltipla. Eu sou Sónia Rebelo, trabalho no Departamento de Comunicação da SPEM. Como tem vindo a ser habitual, esta sessão está a ser gravada e ficará disponível em breve no canal YouTube da SPEM, para quem quiser rever esta sessão ou as anteriores, se assim desejarem. Bem, poderão aceder a estas gravações diretamente no YouTube da SPEM ou através do site do SPEM, porque temos lá um artigo com todos os links que dão acesso depois aos vídeos que estão alocados no YouTube. Eu depois posso deixar-vos no chat o link para terem acesso a este artigo, através do qual têm acesso a todas as gravações dos webinars anteriores. O webinar de hoje vai ser dinamizado pela Dra. Ana Costa e pela Dra. Nuno Rebelo, ambos do CRIEM, e tem como tema a nutrição e seus benefícios na doença de EM. Hoje abordaremos tópicos como os critérios de referenciação para consulta de nutrição, o processo de cuidado nutricional na consulta de nutrição, a dieta na esclerose múltipla e a dieta mediterrânea. Vou então apresentar-vos os nossos speakers de hoje. Temos connosco a Dra. Ana Isabel Costa. A Dra. Ana Isabel Costa é nutricionista, especialista em nutrição clínica com licenciatura na Escola pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa e exerce funções desde 1992 na Unidade Local de Saúde de São José. O Dr. Nuno Rebelo também é nutricionista, também com licenciatura pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, tendo posteriormente feito uma pós-graduação em Saúde Mental Comunitária. Iniciou a sua atividade profissional em 1994, onde foi docente na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa. Paralelamente, em 1997, iniciou a sua formação clínica no Hospital Santo António dos Capuchos e é neste hospital que exerce até hoje, tendo passado por várias áreas e atualmente pertence também ao CRIAM desde a sua inauguração em 2023. Antes de começarmos e de passar a palavra aqui aos nossos especialistas, quero só lembrar, portanto, não se esqueçam que podem ir colocando as vossas dúvidas e questões por escrito no chat do Teams e depois já sabem, no final, depois das intervenções dos nossos speakers, abrimos sempre um breve período de tempo para perguntas e respostas e, nessa altura, eu farei a leitura das questões que forem colocando no chat para que os nossos speakers possam responder. Agora sim, sem mais demoras, vou passar então a palavra aos nossos especialistas. Bem-vindos, doutora Ana, bem-vindo, doutor Nuno e penso que vamos começar por ouvir o doutor Nuno, não é assim? O microfone? Ah, sim, agora sim. Estão todos ouvidos bem? Certo? Estamos sim, senhora, certo. Certíssimo. Olá, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco. Gostaria de agradecer à equipa organizadora por esta oportunidade. Um agradecimento a todos os colaboradores da CPM, assim como ao CRIA-EM, por esta iniciativa, em conjunto, e principalmente à doutora Inés Chaves, por estar presente em todos os webinários, para assegurar que tudo corra bem. Também, se me permitem, um agradecimento ao presidente da CPM, ao doutor Alexandre Silva, e ao nosso diretor muito querido, o doutor Capela. Não esquecer também da nossa colega estagiária, Daniela Mendes, que deu um contributo precioso para esta formação. Para fazer uma linha condutora neste tema, e vocês já ouviram muito sobre a esclerose múltipla, portanto, vamos só abordar estes temas, portanto, o que é a esclerose múltipla, critérios de referenciação para a consulta, a consulta propriamente dita, a dieta na esclerose múltipla, a dieta mediterrânica, algumas considerações finais, e as referências biográficas. E eu estou a ouvir com um bocadinho um eco. Estão todos a ouvir bem? Nós estamos a ouvir bem, doutor. Sim, eu pelo menos estou a ouvir bem. Se alguém não estiver, por favor, se manifeste, mas acho que não há problema. Pode continuar. Eu estou com muito eco, mas vou conseguir. Como eu dizia, fazendo só uma linha e para ter um fio condutor, lembrar que a esclerose múltipla é uma doença autoimune, crónica, inflamatória e progressiva, caracterizada por uma inflamação do sistema nervoso central, pela desmiolinização e pela neurodegeneração. Esta consulta, este CRI foi criado há mais ou menos dois anos e foram integrados várias especialidades, entre elas a consulta de nutrição. Para dar apoio a esta consulta de nutrição, elaboramos um protocolo de consulta de nutrição devidamente estruturado e uniformizada, com a criação de uma consulta presencial, uma consulta de primeira vez, a consulta subsequente, que pode ser uma consulta presencial, ou uma consulta por teleconsulta. E, posteriormente, queríamos fazer informações com grupos maiores, e que seria uma consulta de grupo. Nesta consulta, avaliamos o estado nutricional do doente e, para corrigir alguns possíveis desequilíbrios nutricionais e prevenir alguma perda ou ganho de peso, propusemos aqui os seguintes critérios para serem integrados logo na primeira consulta. Doentes que estejam em risco nutricional ou desnutridos, doentes com excesso ponderal ou obesidade, algumas deslipidémias, alguns déficits nutricionais, as desisfagias importantes, mas para doentes com algum EDCS mais elevado, e doentes com alergias ou intolerâncias alimentares, que possam vir a comprometer o estado nutricional. E todos os doentes que entrem pela primeira vez no CRI. Ficou estipulado à posterior que todos os doentes que entram pela primeira vez no CRI vão ter acesso a esta consulta de nutrição pela primeira vez. A nossa consulta tem sempre como base o Nutrition Care Process, que tem estas cinco fases. Portanto, a primeira fase é o rastreio nutricional, e este rastreio permite identificar o risco nutricional destes doentes. A aplicação da ferramenta é validada, é rápida e simples. E utilizamos um instrumento muito fácil e prático para ser aplicado, que é o MUST, que chama-se Malnutrition Universal Screen Tool, que pode ser aplicado por qualquer equipa multidisciplinar, e identifica quais as pessoas que devem ser referenciadas para a consulta de nutrição. Este processo deve ser aplicado no primeiro contacto com o doente, seja no diagnóstico, no estadiamento da doença ou no processo de tratamento. O segundo, a segunda fase é uma avaliação nutricional, e essa avaliação nutricional tem vários parâmetros. Avaliamos a história clínica, a história nutricional e o exame físico. Resumidamente, o que fazemos nesta avaliação, só para vocês perceberem, temos em conta na história clínica o diagnóstico, os antecedentes, as alergias e intolerâncias, tratamentos e procedimentos médicos ou cirúrgicos, a medicação e alguns exames que possam dar algum contributo à nossa consulta. A história nutricional tem a ver com a avaliação da ingestão, portanto, o último recolho de 24 horas, a avaliação da tolerância alimentar, a avaliação da disponibilidade alimentar, o padrão alimentar da própria pessoa e a história do peso. No exame físico, tem em conta a perda de massa muscular, calculado por uma fórmula muito específica que é o ASMI, a perda da gordura, o apetite e a força muscular. Em relação ao diagnóstico nutricional, corresponde à identificação de um problema relacionado com a nutrição, com potencial impacto sobre o prognóstico clínico e cujo tratamento ou melhoria depende de uma intervenção nutricional. O diagnóstico nutricional contempla também as causas e fatores de risco, bem como sinais, sintomas e dados mensuráveis relativos à avaliação do estado nutricional que permite confirmar o diagnóstico. Não esquecer, o diagnóstico nutricional e a sua etiologia orienta a seleção de uma intervenção nutricional que visa a mudança de comportamento alimentar para melhorar o estado nutricional do doente. Portanto, deve ser uma abordagem individualizada, adaptada às necessidades específicas do doente e baseada na evidência científica. O quarto ponto, que é a nossa intervenção nutricional, são ações realizadas com o objetivo de modificar um comportamento relacionado com a nutrição ou com a alimentação. Fator de risco, fatores ambientais ou aspectos relacionados com o estado de saúde, tem como objetivo resolver ou melhorar o diagnóstico nutricional e ou melhorar a qualidade de vida do doente. Esta intervenção nutricional pode ter diferentes objetivos ao longo do curso da doença. Ser mais ou menos invasiva ou mais ou menos intensiva, dependendo do prognóstico e do intuito da abordagem em curso. E focamos os objetivos desta intervenção em adequar a ingestão alimentar e nutricional, minimizar alterações metabólicas, preservar a massa muscular, minimizar os efeitos secundários com impacto nutricional e aumentar, de alguma maneira, a qualidade de vida. Por último, o quinto ponto será a monitorização e a avaliação dos resultados. Esta tem como objetivo avaliar a resposta à nossa intervenção planeada, ver a adesão e tolerância à intervenção, o impacto sobre a exilção clínica e nutricional e alguns resultados obtidos, tendo em conta o diagnóstico nutricional e identificado. Para esta etapa, propomos os seguintes resultados de forma a fazer uma avaliação da progressão clínica e nutricional do doente, tendo em conta a evolução pondural, o perímetro germinal, o índice de massa corporal adequado, a força de preensão da mão e o estado nutricional. Um dos instrumentos que fazemos logo na primeira avaliação é o instrumento MUST, que tem quatro caixas muito fáceis de se fazer. É feito logo na primeira etapa, é uma ferramenta validada, fiável, e é feito logo, como eu disse, no primeiro contacto com o doente. Tem a ver com uma primeira caixa entre o que precisamos de obter o IMC através do peso e da altura. Depois, em relação à segunda caixa, é a percentagem de perda de peso ou de ganho de peso. E a terceira caixa tem a ver com a ingestão, se é maior ou menor. Toda a pontuação é feita entre 0, 1 e 2 e, no fim, somamos o quarto passo para dar uma pontuação. Se a pontuação for 0, será um risco baixo e não se repete. Se a pontuação for 1, há de ser um médio risco e temos que observar e fazer na próxima consulta. Se a pontuação for 2, então há de ser um alto risco e temos que tratar. Estão-me a conseguir ouvir bem, certo? Sim? Sim, sim, certo. É que eu ouço muito feedback meu. Mas nós conseguimos ouvir um som muito limpo. Ótimo, ótimo. Parecia que é um bocadinho mais complicado, mas pode continuar sim. Exato. A interesse é as pessoas ouvirem. Sim, sim, sim. Em relação à antropometria, é outra ferramenta que nós utilizamos. Tem a ver com a história clínica, com a história nutricional, o exame físico e complementamos com uma avaliação antropométrica. Isto é, com o estudo desta avaliação antropométrica. Isto tem a ver com o peso habitual, o peso atual, o máximo e o mínimo, qual é a porcentagem de perda de peso, a estatura, o índice de massa corporal, o perímetro geminal e o perímetro braquial. Este perímetro geminal, este perímetro braquial, vamos falar mais à frente sobre isto, porque complementa outro instrumento que nós utilizamos para a avaliação do estado nutricional. O terceiro instrumento que também é utilizado é este instrumento, que é composto por duas fases, é o PGS-GA. É um instrumento, é uma ferramenta que foi validada e adaptada aos doentes. Caracteriza-se por ser um método subjetivo da avaliação do estado nutricional que combina dados quantitativos e dados qualitativos que permitem uma visão abrangente do estado nutricional e é considerado o gold standard para a avaliação nutricional do doente. E também nos dá um score, só para acabar esta explicação, também dá-nos um score e depois combinamos com, se repete esta avaliação na consulta subsequente, ou se a pontuação for mínima, não se repete este instrumento na próxima avaliação. Outro instrumento que utilizamos, que é o SARC-F, é uma ferramenta de rasteio de risco de sarcopéria. O que é que este instrumento aplica? Aplica em termos de força. São cinco perguntas de força. Estas cinco perguntas são muito fáceis e quem já veio às nossas consultas já ouviu muito na sequência da nossa conversa, nós fazemos estas perguntas e depois apontamos a pontuação que dá. A primeira pergunta é fácil, é se as pessoas conseguem segurar um peso de cinco quilos, mais ou menos. A segunda pergunta é se conseguem percorrer um corredor ou uns metros, 200 ou 300 metros sem algum problema. A quarta pergunta é se conseguem fazer uma elevação de uma cadeira sem segurar nos braços da cadeira e sem segurar no objeto da frente. A quarta pergunta é se conseguem subir um lance de escadas. E a quinta pergunta é saber se houve ou não quedas no último ano. E todas as perguntas, as cinco perguntas, têm uma pontuação de 10, se conseguirem fazer, com alguma dificuldade, pontuação número 1, com alguma dificuldade, ou se não conseguem fazer, pontuação 2. somamos no final e se a pontuação for igual ou superior a 4 pontos, é preditivo de ter sarcopenia. Eu já vou explicar isto um bocadinho melhor o que é sarcopenia, está bem? Portanto, juntamente a este instrumento e para conseguirmos validar este diagnóstico de sarcopenia, utilizamos mais duas medidas. Uma delas é este dinamómetro, está bem? Que é uma alternativa eficiente, objetiva, sensível e acessível para a quantificação da força. É um pequeno dispositivo, mais uma vez, se já vieram os nossos consultas, a fotografia que eu pus aqui é de outro instrumento igual, mas o nosso é um bocadinho mais pequeno, é com um ambu preto e tem a rodinha de cima ligada a um ambu preto. Portanto, é um pequeno dispositivo portátil, é segurado pelo examinador e colocado contra o membro do paciente durante a contração isométrica máxima. Isto dá-nos um valor. Os pontos de corte destes valores variam, obviamente, entre mulher e homem. Se for menor que 16, temos um ponto de corte inferior. Se for menor de 27 para o homem, também temos este valor. E estas duas, tanto a dinamometria, que é este aparelho, com a predição de sarcopenia, conseguimos chegar a um critério indicativo de sarcopenia. Mas se juntarmos a isto uma fita métrica e medimos o perímetro germinal, conseguimos obter um critério de confirmação se o valor desse perímetro for inferior, tanto para o homem quanto para a mulher, de menos 31 centímetros. Pronto. Isto para dizer que quando conseguimos atingir este diagnóstico de sarcopenia, estamos a falar de uma sarcopenia que vocês possam ter. E o que é esta sarcopenia? É uma doença musculospolética em que ocorre a redução da força, a diminuição da força da massa muscular, causando sintomas que alguns de vocês sentem, como fraqueza muscular, perda do equilíbrio e do exame físico para realizar atividades como caminhar, subir escadas ou levantar da cama. Isto habitualmente surge após os 50 anos, não é uma altura fixa, mas é mais ou menos aos 50 anos. É um período em que há uma maior redução da quantidade das fibras que formam o músculo, há uma diminuição das hormonas de estrogênio e da testosterona, para além de haver uma drástica redução da prática da atividade física. E, portanto, com isto conseguimos chegar a este diagnóstico de sarcopénica que, para nós, é muito importante para vos estimular a fazer cada vez mais exercício dentro do que é possível fazer. com tudo isto aplicamos também um questionário que se chama MEDAS, que é um questionário de uma adesão do padrão alimentar mediterrâneo, em que foi estudado estas 14 perguntas sobre o que é que vocês comem, que gorduras é que utilizam, que alimentos é que utilizam mais, de carnes, manteigas, mas isto falaremos mais à frente também sobre isto. Entretanto, a pontuação é sempre feita entre 0 e 1 e, portanto, esta adesão, se for uma pontuação inferior a 5, é uma fraca adesão, se for entre 6 e 9, será uma adesão mais razoável, moderada, e se for acima dos 10, será uma boa adesão. Neste sentido, também faz, faz, temos que falar sobre o que é a dieta na esclerose múltipla. Temos que pensar que tipos de gorduras é que utilizamos e o que é que vamos utilizar daqui para a frente para contribuir para o nosso bem-estar. Em relação aos ácidos gordos poliinsaturados, são essenciais para a saúde, devem ser incluídos na dieta e podem ajudar no retardamento da neuroregeneração e para o efeito protetor de desmielinização. Há alguns ácidos gordos saturados que têm que ser utilizados em menor proporção porque têm um efeito pró-inflamatório da desbiose, da microbiota intestinal. estes ácidos gordos podem ser da origem animal como podem ser da origem vegetal. Da origem animal estamos a falar das carnes vermelhas, bovinas e suvinas, alguns produtos lácteos e a da gordura animal que não é aconselhado que é bem. Das gorduras vegetais estamos a falar do óleo de palma ou de coco e algum chocolate que tem este tipo de gorduras. Este efeito deixa-me só mudar aqui este efeito deste tipo de gorduras temos que considerar que os antioxidantes polifenóis e os prebióticos são muito importantes na nossa dieta porque tem um efeito anti-inflamatório da nossa dieta. Fazem diminuição da inflamação do stress oxidativo, os antioxidantes, os polifenóis aumentam a sobrevida neuronal e os pré- e probióticos ajudam no equilíbrio da microbiótica intestinal, manutenção da homeostase do sistema nervoso. Em conclusão, a disbiose da microbiota intestinal tem um papel significativo na inflamação crónica, contribuindo para diversas doenças, estratégias para restaurar o equilíbrio da microbiota como o uso de prebióticos e mudanças na dieta, que podem ajudar a contribuir para os efeitos inflamatórios. Com tudo isto, houve um americano, Ancel Kay, responsável pela divulgação da dieta mediterrânica após a realização de um estudo em diversos países do Mediterrâneo, onde verificou nos anos 50, onde verificou que o aumento do aparecimento da doença coronária estava relacionado com o aumento do consumo de gorduras, sobretudo de gorduras saturadas. À exceção, verificou-se que na barriga do Mediterrâneo, onde apesar do consumo elevado de gorduras, havia o surgimento em fardes do miocard era menor. Esta relação despertou algum interesse a este investigador, tendo concluído que se devia ao facto do tipo de alimentação e gordura consumida neste país ser o azeite. Este reconhecimento também foi dado pela Umesco, em que houve um reconhecimento nestes países da bacia do Mediterrâneo, em dezembro de 2013, que houve um contributo já existente, que se trata de um modelo cultural e histórico de saúde. Apesar de alguns estudos comprovarem a importância da alimentação na esclerose múltipla, não existem atualmente recomendações nutricionais específicas para esta doença. No entanto, uma alimentação saudável e a prática regular de exercício físico parecem ter um efeito anti-inflamatório e pelo menos em parte melhorar o curso da doença e a qualidade de vida das pessoas. Alguns estudos têm aparecido entre a dieta mediterrânea associada à melhor qualidade de vida, sobretudo a nível da saúde mental. Quisemos pôr estes estudos porque achamos importantes. O segundo estudo é a dieta mediterrânea relacionada com a proteção consistente contra algumas doenças degenerativas crónicas. E este último poderá estar relacionado com uma redução do risco do déficit cognitivo e demência. Só para vos mostrar aqui em relação aos resultados que temos são mais ou menos recentes, são de 2017 em que demonstram que a dieta mediterrânea tem ainda uma adesão muito baixa em relação ao número que gostaríamos que tivesse. Portanto, 30% não cumprem os critérios dessa dieta mediterrânea só 27% é que estão com uma adesão elevada. Estamos a tentar contribuir para isto, estamos a trabalhar sistematicamente em relação a isto para tentar inverter estes números. Agora vamos passar em relação à dieta mediterrânea e falar dos 10 princípios importantes nesta dieta mediterrânea. Vou passar à minha colega Ana Isabel. Olá, boa noite. Então, eu agora vou apresentar aqui os 10 princípios da dieta mediterrânea. Está bem? Eles estão aqui todos representados e eu um a um vou explicar. Portanto, vamos começar pelo primeiro que é frugalidade e cozinha simples. Isto é uma característica da dieta mediterrânea e tem na sua base preparados que protegem os nutrientes como as sopas, os cozidos, os ensopados e as caldeiradas. Depois, o ponto número 2, o segundo princípio, é o elevado consumo de produtos vegetais em detrimento do consumo de alimentos de origem animal, nomeadamente produtos hortícolas, a fruta, o pão de qualidade e cereais pouco refinados e também as luminosas secas e frescas, frutos secos e oleaginosos. O terceiro princípio é o consumo de produtos vegetais e devemos dar preferência aos produtos produzidos localmente, frescos e da época, portanto, sazonais. Está bom? Pronto. Depois, o quarto princípio é o consumo de azeite. Doutora, peço desculpa interromper. Temos que optar pelo azeite para todo o tipo de confeções. O azeite é rico em ácido oleico e contribui para aumentar a porção do HDL do nosso colesterol. Doutora Ana, peço desculpa interromper. Consegue ouvir? Peço desculpa interromper. Agora estamos a ouvir com um bocadinho de eco. Aqui os nossos participantes também estão a queixar. Não conseguem perceber o que é que está a acontecer. Era isso que eu ia sugerir. Sim, era isso que eu ia sugerir. Se faz favor. Obrigada. Então, só um bocadinho. Talvez desligar aí o microfone. Exato. Pronto. Então, estamos então no consumo de... Bem melhor, bem melhor. e azeite. Já tinha de falar. Então, o que em princípio é o consumo moderado de laticínios. Portanto, leite, queijo e iogurte devemos fazer um consumo moderado e fazer uma escolha de produtos magros ou meio gordos. O sexto princípio, utilização de plantas aromáticas. As plantas aromáticas devem ser utilizadas para temperar em detimento do sal e podemos utilizar todas as ervas aromáticas que quisermos. Também podemos utilizar os condimentos e assim, dessa forma, diminuirmos o consumo de sal e diminuirmos a quantidade de sal nas nossas refeições. O sétimo princípio é o consumo seco de pescado. Pronto. este é primordial, não é? E o consumo deve ser baixo em carnes vermelhas. O oitavo, um consumo baixo a moderado de vinho e apenas nas refeições principais. Está contemplado para a mulher um copo por dia e para o homem dois copos por dia. Quase por fim, no nono princípio, água com bebida principal. Beba ao longo do dia água e quem não gosta de água ou em alternativa pronto, para não ser só água, pode beber infusões de ervas com filha, cidreira, camomila e também há pessoas que também podem fazer caldos, por exemplo, caldos de legumes em que também é uma forma de ingerir alguns líquidos. Depois, o décimo e último princípio da dieta mediterrânea é convivialidade à volta da mesa. Portanto, com a família, com amigos e fazer as refeições pausadamente e, se possível, colocar os, comer uma garfada, colocar os talheres no prato, mastigar bem os alimentos, no ambiente calmo, não estar a ver televisão, por exemplo, tudo isto é mais favorável até para diminuir o stress que temos ao longo do dia. Depois, esta dieta mediterrânea é representada numa pirâmide. Normalmente estamos habituados a ver a roda dos alimentos e aqui na dieta mediterrânea eles optaram por uma pirâmide e esta pirâmide funciona então como um bom guia para a promoção de estilos de vida saudáveis onde se privilegia o consumo de alimentos de diversos grupos dando especial importância às proporções e frequência da ingestão. Antes, peço desculpa, aqui na base da pirâmide antes de entrarmos nos alimentos nós temos aqui algumas algumas referências muito importantes que é a atividade física regular e adaptada às possibilidades de cada pessoa e o descanso adequado e a tal convivência que eu falei há bocadinho. De seguida vamos então começar pela parte mais ou menos do meio onde nós temos mais alimentos. Diariamente devem ser consumida um litro e meio a dois litros de água por dia cerca de oito copos a hidratação é fundamental para a manutenção do equilíbrio do organismo as infusões como eu disse atrás quílias, cidreiras, limão, camila, etc. sem adicionarmos açúcar ou então os tais caldos que eu também falei sem gordura ou sal ou então um mínimo de sal e aromatizado com as ervas aromáticas são também boas formas de complementar a qualidade da água e a ingerir por dia. Mas atenção as quantidades de água necessárias por dia poderão variar consoante a idade, o género, a atividade física, condições ambientais ou condições pessoais ou até de algumas patologias. Visualizamos então aqui a água pelo menos um litro e meio de água dá então mais ou menos os oito copos e depois vamos passar aos cereais. Todos estes alimentos estão no centro da pirante portanto os cereais damos então preferência ao pão de mistura ou integral às massas de trigo duro arroz roscuros milho e outros cereais devem ser a principal fonte de energia durante todo o dia deve ser dada de preferência a cereais integrais e pouco refinados uma vez que têm uma maior quantidade de fibra e de vitaminas sobretudo do complexo e também de minerais presentes na casca removida durante o processamento do cereal portanto daí ser preferível de não serem muito refinados de seguida apresentamos em porções quais as quantidades que mais ou menos devemos ingerir ao longo do dia e podemos ingerir de 4 a 11 porções isto é o recomendado e está aqui representado cada porção portanto uma porção é uma fatia de pão mais ou menos de 60 gramas que corresponde a uma unidade de 50 que é mais ou menos aquela bolinha de mistura comum que nós compramos mas que atenção pode variar de padaria para padaria portanto à exceção da carcaça que é a única que está padronizada que tem 45 gramas todos os outros pães convém nós pesarmos porque pode ter pesos muito variáveis mas mais ou menos são estas as quantidades e depois têm todos os outros opções cereais batata arroz e por exemplo bolachas está bem pronto depois vamos para os produtos tortículas e fruta que são excelentes não é e são uma das características da dieta mediterrânica fornecem um elevado conjunto de vitaminas minerais fibra e água e são fundamentais para o funcionamento do organismo de forma a ser consumida a quantidade diária necessária de vitaminas e minerais aconselha-se o consumo diário de sopa e pelo menos uma porção de produtos tortículas em cru a fruta deve ser eleita a sobremesa mais frequente e devem ser privilegiados os alimentos da época como eu já disse pois têm uma maior riqueza nutricional sabor e aroma os produtos tortículas estão aqui 3 a 5 porções e mais ou menos 180 gramas em cru e 140 cozinhados a fruta que nós também estamos nesta 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 representação anterior não é tortículas e fruta podemos ingerir 3 a 5 e mais ou menos é uma maçã uma laranja um kiwi uma banana pequena e por exemplo 12 bagos de uvas 7 ou 8 morangos etc está bem depois o azeite como eu já tinha falado antes encontra-se mais ou menos no centro da pirâmide devendo ser a principal fonte de gordura e como eu já falei também é composto por ácidos gordos monossaturados e também por vitaminas muito importantes o que confere propriedades cardio-protetoras resiste a temperaturas elevadas de aquecimento por isso a eleita para os cozinhados a gordura representamos aqui portanto deve-se ingerir uma a três porções uma colher de sopa de óleo uma colher de sopa de azeite uma colher de sobremesa de manteiga mas magra e uma colher de sobremesa de creme vegetal depois aqui também estão as especiarias as plantas aromáticas o alho a cebola que conferem sabor e aroma aos nossos pratos e substitui como eu já tinha dito anteriormente o sal que devemos diminuir nas nossas confecções culinárias depois também estão cá representadas as azeitonas os frutos secos e gordos e as sementes fornecem um tipo de gordura muito saudável para além de terem proteínas vitaminas minerais e fibra são assim consideradas um snack interessante para complementar uma merenda da manhã ou da tarde as leguminosas como feijão o grão as lentinhas e as ervilhas são também bons fornecedores de fibra vitaminas e minerais e em conjunto com os cereais são também uma boa fonte de proteína de origem vegetal pelo que poderão complementar uma refeição principal as leguminosas uma a duas porções por dia e mais ou menos é uma colher de sopa de grão ou outro das das leguminosas que eu referi estão aqui todas representadas em cru e em cozinhado a seguir com a frequência de diária mas um bocadinho com mais moderação bem o peixe as carnes brancas e os ovos a proteína de origem animal não deve corresponder à maior porcentagem de prato mas sim uma quantidade mais produzida o peixe deve ser consumido em maior frequência durante a semana comparativamente à carne ou aos ovos aparecendo pelo menos duas vezes por semana e as carnes vermelhas e as carnes processadas tendo em conta a elevada quantidade de gordura de origem animal que possuem devem ser consumidas em pequena quantidade e frequência dando preferência às partes mais magras das carnes de porco vinhos ou vinhos e caprimos ou dos seus derivados processados todas as gorduras visíveis devem ser retiradas os processados são os fiames chouriços salpicão as carnes vermelhas não devem aparecer mais que duas vezes por semana e as carnes processadas também uma a duas vezes por semana no máximo temos aqui também a representação uma e meia a quatro vezes e meia porções por dia e uma porção são 30 gramas temos também a frequência diária de consumo de laticínios e que estes estes laticínios fornecem-nos proteínas de elevada qualidade vitaminas minerais fundamentais para o organismo como o caso do cálcio e do fósforo essenciais para a saúde óssea deve ser dada preferência aos produtos lácteos de baixa de gordura de forma a reduzir a fonte de gordura de origem animal e recomenda-se o consumo de laticínios também duas vezes por dia duas a três portanto pode ser uma caneca de leite duas fatias de finas de queijo uma unidade e meia de iogurte aqui é os líquidos que têm o maior volume que também corresponde à mesma à porção e um quarto de queijo fresco depois os doces deve-se consumir com pouca frequência estão no topo da pirâmide e encontram-se o que? os doces normalmente ricos em gordura e açúcar bolos dúvidas açucaradas etc depois para a implementação da dieta mediterrânica nós apresentamos aqui o prato e a divisão portanto quase parecido com a roda dos alimentos portanto a maior parte do prato 50% são os produtos hortícolas depois 25% são os hidratos de carbono os cereais e os tubérculos e depois a outra a outros 25% são divididos pela carne peixe e ovos e cá está incluir as leguminosas na nova roda dos alimentos as leguminosas também já estão lá incluídas depois então resumindo para a implementação da dieta mediterrânica duas ou mais vezes por semana o peixe e este peixe é o peixe gordo com a sardinha a cavala o atum o salmão dar referência a estes a estes peixes que são ricos em ómega 3 depois nos outros e depois nos outros dias pode-se utilizar outros tipos de peixes as carnes vermelhas como nós temos antes uma a duas vezes as árvores as produtos já teria menos de uma vez por semana dois a quatro ovos por semana e cá está as leguminosas mais duas vezes por semana depois então para além das três refeições principais que nós temos ao longo do dia o pequeno almoço almoço e jantar nós podemos intercalar então com pequenos lanches e esses pequenos lanches podemos incluir a fruta os laticínios magros e os frutos secos e oleaginosos está bem? as nozes as amêndoas os cazus as abelãs é claro que isto tudo em uma certa quantidade porque também são muito ricos em calorias mas normalmente nós estamos aqui na nossa consulta as quantidades que devem ser ingeridas mas mais ou menos 20 a 30 gramas aqui apresentamos uma tabela que também damos na nossa consulta com os alimentos com poder antioxidante e com com eles e quais eles são vitamina A vitamina C vitamina D vitamina E e os ômega 3 e os ômega 6 portanto todos os alimentos que são mais ricos nestas vitaminas e nestas ômega estão aqui também representados como nós falámos no início não é? os alimentos antioxidantes são primordiais para a alimentação num doente com esclerose múltipla porque lá está a doença é inflamatória portanto estes alimentos antioxidantes são anti-inflamatórios e o consumo destes alimentos é como é óbvio uma mais-valia depois com considerações finais alertamos que os pilares do estilo de vida são muito importantes não é? temos a alimentação que nós falámos a atividade física adaptada a cada pessoa e a gestão do stress um sono reparador interação social e evicção de tóxicos muito obrigada muito obrigada obrigada doutora Ana obrigada doutor Nuno enquanto não temos aqui nenhuma questão eu tenho aqui mais uma não é bem uma questão mas mais uma curiosidade talvez até se calhar mais dirigida ao doutor Nuno quando fala daquela fraca adesão à dieta mediterrânica os tais 30% de pessoas que não aderem ou não aderem da melhor forma à dieta mediterrânica conseguem relacionar isso com alguma faixa etária ou em geral? Sim o estudo que nós fomos ver tinha dividido em sexo masculino e feminino a adesão nos idosos é 43% e a adesão nos adolescentes entre os 10 e os 17 anos é 8,6% portanto são dados muito muito baixos principalmente para os nossos adolescentes e eu acho que tem a ver com a introdução de alguns cereais açucarados de alguns anos que tem vindo para esta parte a ser bombardeados nos nossos supermercados com as caixas muito atrativas e com prendinhas dentro das caixas para os miúdos gostarem e serem requisitados estamos a trabalhar nesse sentido tanto a nível da saúde primária a tentar chegar às escolas e algumas creches a fazer já alguns ensinos sobre o que é uma alimentação saudável porque é que os miúdos devem obter no meio da manhã por exemplo uma fruta ou um legume descascado que possam uma cenoura levar para a escola e isso tudo mas é um trabalho que leva algum tempo e portanto para haver esta adesão a esta dieta mediterránea com questas características tem que ser um trabalho demorado que leva algum tempo para tentarmos melhorar isto talentando que também isto é um estudo de 2017 eu acredito que agora passado cinco anos estaremos um bocadinho melhor porque falamos mais em redes sociais sobre isto e portanto o que chega aos jovens serão de alguma maneira algum tipo de alimentação mais saudável e portanto penso que eles terão a aderir mais a isto Muito bem doutora obrigada tenho aqui uma outra questão não sei qual dos dois quererá responder ou os dois parece que existem algumas dietas específicas como é o caso da dieta cetogénica se estou a dizer bem e a dieta paleo e a dieta paleo portanto estas duas dietas parece estar que se demonstram bastante úteis para pessoas com esclerose múltipla concordam com esta afirmação? Sim Só aqui voltando um bocadinho atrás portanto para quem não sabe o que é a dieta cetogénica é uma dieta rica ou seja rica não em baixos hidratos de carbono é isso? Sim sim rica em gordura rica em gordura ok e a paleo é uma dieta uma alimentação à base de alimentos naturais é isso? Exatamente Tanto come-se tudo um bocadinho de pouca proteína de pouca proteína ah ok de pouca proteína mas concordam com isto ou seja é possível também alcançar os nutrientes e as vitaminas que se necessitam através destas duas dietas específicas? Sim nós tínhamos isto em mente se iríamos abordar este tipo nesta formação sobre as dietas cetogénicas mesmo as cetogénicas modificadas a dieta mediterrânica com a dieta cetogénica vimos alguns estudos sobre isto o que os estudos indicam é que de alguma maneira e foram todos estudos feitos em ratos e portanto não foram feitos em seres humanos e os dados que eles obtiveram foi que contribuíam para de alguma maneira ajudar em alguns sintomas na esclerose múltipla mas não mas não são estudos muito fiáveis que possamos transpor para a nossa vida do dia a dia até porque as dietas cetogénicas as restritas é muito difícil qualquer pessoa fazer são alimentos de indústria farmacêutica e que são pacotes e pós para serem utilizados embatidos e a pessoa fica com a vida completamente transformada e portanto não são compartilhados pelo sistema nacional de saúde e é muito difícil manter este tipo de alimentação muito tempo e não temos evidência científica sobre isto se nós tivéssemos tido evidências científicas sobre as dietas cetogénicas tanto a modificada ou não conseguiríamos de alguma maneira fazer uma adaptação nem que fosse se não fosse a 100% mas modificada conseguiríamos contribuir para isto mas os estudos não nos dizem isso dizem podem ou não mas não são conclusivos em relação a isso eu não sei se eu quero acrescentar mais alguma coisa é o seguinte os estudos foram feitos em relação à alimentação de uma doença de esclerose múltipla nenhum chega a uma evidência não há ainda e a dieta mediterrânica é porque chegou-se à conclusão que um doente com esclerose múltipla deve fazer uma alimentação saudável como qualquer um de nós e como a dieta mediterrânica é uma alimentação considerada das mais saudáveis do mundo e na sua composição tem alimentos antioxidantes portanto e anti-inflamatórios consequentemente optou-se pela dieta mediterrânica e tem na sua base o consumo de produtos hortícolas pouca quantidade de consumo de carne e e o consumo de azeite como gordura de eleição por isso nós falamos aqui da dieta mediterrânica depois em relação aos antioxidantes e aos como por exemplo a vitamina E a vitamina C os ómegas os estudos aí já são mais fortes não está também uma evidência mas a relação benefício na esclerose múltipla é uma correlação muito forte Obrigada obrigada doutora temos já aqui algumas questões vou começar por ler então uma questão da Manuela o que acham do jejum 14 ou 16 horas algum benefício existem vários livros qual é a vossa opinião acerca disto portanto da dieta do jejum sim jejum intermitente a dieta a dieta de jejum intermitente é uma dieta que já vem de alguns anos aperfeiçoada agora muito mais aperfeiçoada agora eu acredito que os doentes e a esclerose que têm algum excesso de peso e que são limitados na sua atividade do dia a dia eu acredito que se forem bem orientados com uma dieta de jejum intermitente entre 16 18 horas não mais seria um benefício para perda de peso está bem portanto as pessoas que têm mais limitações nós insistimos sempre com exercício físico adaptado a cada pessoa e portanto há pessoas que conseguem fazer o exercício todo completo sem nenhuma causa sem nenhum cansaço e o cansaço não estraga o resto do dia e não passa para o dia seguinte porque muitos de vocês com exercício físico e com cansaço às vezes têm uma quebra no próprio dia e o sono reparador não chega para continuar a ter uma vida quase a 100% no dia seguinte e ficam limitados no dia seguinte eu acho que em relação ao jejum intermitente sim para essa perda de peso quando é em excesso mas tem que ser muito bem orientada porque a quebra do jejum intermitente tem que ser feita com alimentos escolhidos e próprios para fazer essa quebra não se pode fazer uma quebra de 16 horas ou 18 horas do jejum intermitente com um doce ou hidrato de carbono de absorção rápida tem que ser feito com alimentos apropriados para essa quebra do jejum intermitente mas acho que se forem acompanhados quem quer ser acompanhado acho que sim mas com pessoas especialistas em relação a isso ótimo interessante vamos prosseguir então temos aqui uma outra questão do Rui Loureiro que pergunta e sobre a dieta preconizada pela doutora Terry Wals que também tem esclerose múltipla portanto mais abaixo diz que é o Wals Protocol da Terry Wals não sei se conhecem conhecem esta dieta não eu acho que está ali qualquer coisa mas desculpa não estou com com esse com esse estudo também não tenho conhecimento para poder explicar vamos prosseguir então para mais uma questão da Anne Santos podemos podemos consumir todos os tipos de queijos ou alguns têm que ser evitados podemos beber café há também estudos que indicam que o glúten pode ter algum impacto sobre a doença será que temos de reduzir o glúten não sei quem quer começar por responder posso dizer eu os queijos como foi referido devem ser escolhidos queijos mais magos portanto de preferência os que não são curados os frescos são os mais aconselhados e nos nos curados hoje em dia já existem alguns com uma redução de gordura e alguma redução de sal também portanto estes são os mais aconselhados em relação ao glúten é também outra questão que é muito colocada nas nossas consultas o glúten a lactose mas realmente não há evidência nós aconselhamos os alimentos com glúten e alimentos com lactose todas as pessoas têm a sua intolerância e se tiverem alguma intolerância a estes dois componentes tudo bem há que fazer uma restrição ou eliminar agora caso contrário não há nada que comprova que seja uma mais valia não ok e em relação ao café doutora é possível continuar a beber café sim com moderação com moderação sim ok obrigado desde que o café também não traga distúrbios durante o sono porque muitas vezes o café pode intervir na noite das pessoas e portanto o que nós queremos é que tenha uma noite descansada há problemas sabemos durante a noite com pessoas que têm alguma dificuldade e têm a bexiga neurogénica e portanto têm que levantar já por si só algumas vezes durante a noite para ir à casa de banho o que traz um transtorno do sono até porque os nossos ciclos do sono têm que ser cumpridos e portanto há essa quebra dos ciclos e portanto é uma coisa que não é reparador e não é não é muito descanso a pessoa não descansa corretamente mas o café não trouxe esse esse ponto em que que deixa dormir uma noite descegada acho que sim Obrigada A Carla Simões questiona em relação a suplementos acham que algum suplemento pode ajudar na EEM algum suplemento alimentar vitamínico Isto sim Posso dizer habitualmente quando as pessoas nos vêm ter connosco a dizer de um cansaço da astenia principalmente no final do dia às vezes aconselhamos alguns suplementos que podem ativar aqui o nosso sistema e minimizar aqui o cansaço mas isto tem a ver mesmo com a própria pessoa e não são iguais para todas as pessoas mas sim é possível falamos até entre equipa com equipa médica e tudo se algum vem a queixar-se de um cansaço ou de uma exaustão no final do dia e essa exaustão pode nem ser de exercício físico pode ser de um simples trabalho que tem durante o dia e que a pessoa fica exausta durante o dia sim, sim habitualmente até consumemos alguns suplementos sim sim, qualquer forma procuramos que através da alimentação haja uma forma de contemplar todas essas necessidades e não haver necessidade de fazer suplementação por exemplo em relação aos ômega 3 para além dos peixes gordos o consumo de peixe gordos nós também falamos muito e aconselhamos e prescrevemos na dieta para assegurar pelo menos alguma quantidade de ômega 3 diariamente por exemplo a utilização de sementes de linhaça e por exemplo a utilização do óleo de linhaça que é um dos mais ricos em ômega 3 e pronto procuramos que através da alimentação nós consigamos alcançar e não haver déficits nem vitaminógeno Obrigada vamos prosseguir então para a próxima a Teresa Cruz pergunta boa tarde tenho alergia e intolerância alimentar como posso fazer para ter uma consulta de nutrição com os doutores portanto convosco é possível externamente alguém externo ao CRI que não esteja a ser seguido no CRI ter uma consulta de nutrição convosco? Como eu disse anteriormente eu penso que a pessoa em casa não está no CRI certo? Penso que não penso que pelo menos não faz referência a isso não connosco não será possível porque todos os doentes que nós vemos estão cá integrados no CRI no CRI ok tanto ou seja não é possível haver uma consulta só de nutrição fora e poderá pedir uma consulta de nutrição temos pena mas temos que singir aos nossos doentes mas são sempre bem-vindos ao nosso CRI está bem? Exatamente claro obrigada a Carolina Jorge pergunta se tem alguma opinião quanto ao uso de biotina como suplemento para a EM o uso beauty na EM na esporose não temos evidência científica sobre isso está bem? ok sim portanto fica em critério da própria pessoa que usa nós temos nós temos muita gente e apanhamos muita gente eu gostava que isto ficasse claro temos muita gente a fazer muita suplementação suplementos de vitamina C vitamina B12 outros tipos de suplementos mas são por sua iniciativa até porque nós temos quem faz a suplementação de vitamina tem que ser doseada temos que fazer a pesquisa e dosear porque o excesso das próprias vitaminas também não fazem bem portanto quem faz suplementação tem que nos pedir a nós para dosearmos e vermos quais são os níveis que as pessoas têm está bem? e isto acontece com a vitamina D e vitamina B12 que aqui é é feita e que pedimos o doseamento até porque paramos em algumas em algumas pessoas porque já ultrapassa o limite e pode ser tóxico mas as outras pessoas que fazem outro tipo de vitaminas por fora é porque ouviram falar e porque acharam que deviam fazer não somos nós que vamos dizer que não mas tem que ser doseadas também e portanto tem que ser controladas em termos analíticos certo certíssimo tenho aqui algumas questões que eu não sei se serão questões ou apenas comentários eu vou lê-las na mesma talvez os doutores me possam ajudar porque como eu não sou especialista na área posso não estar a perceber a pergunta portanto Eugénia Carvalho diz eu comparei vários testes genéticos de pacientes e neste caso e neste caso tenham genes MTFHR e intolerância a gorduras saturadas isto diz-vos alguma coisa não sei se isto será alguma questão ou não eu penso que talvez seja apenas um comentário vamos prosseguir aqui também para a Helena que diz o que aconselham da lactose e glúten sou intolerante penso que era isto que a Helena queria escrever o que devo eliminar portanto se a Helena é intolerante se é intolerante sim penso que a Helena escreveu inteligente mas eu penso que esteja errado portanto eu penso que ela queria escrever intolerante portanto o que é que deve eliminar se é intolerante deve eliminar os alimentos ricos em lactose que são basicamente os laticínios e substituí-los por leite leite e iogurtes sem lactose queijos sem lactose ou então optar por uma bebida vegetal se bem que leite e derivados são mais ricos a nível proteínas nutricionalmente são mais completos em relação ao glúten se é intolerante então aí acho que tem que mesmo ir a uma consulta a nutrição porque é assim é uma panóplia de alimentos que não pode comer ok certo obrigada deixa-me só acrescentar aqui uma coisa em relação ao glúten as intolerâncias ao glúten têm vários níveis há as pessoas doentes celíacas que não podem comer glúten nenhum e portanto todos os alimentos têm que ter o símbolo do sem glúten ou glúten free e portanto são esses alimentos que ele deve utilizar muitos alimentos nossos não têm esse símbolo porque foram embalados em fábricas que utilizam muito processamento e o pó do glúten pode existir no ar e portanto eles não têm a capacidade de pôr nos alimentos glúten free apesar de na sua composição não terem glúten mas pode haver um pózinho que caia e a partir daí se o ambiente não é estanque eles não podem utilizar o alimento como glúten free e portanto com isto tudo é só para lhes explicar que há vários níveis de intolerância ao glúten há uns que toleram algum tipo de alimentos sem reações analíticas e outros que não toleram outro tipo de alimentos mas isto são intolerâncias ao glúten enquanto os doentes celíacos não são alérgicos ao glúten e não podem comer 100% o glúten ok certíssimo temos aqui a Carolina Jorge que nos deixa aqui um comentário porque diz que é intolerante ao glúten e não tolera super bem a lactose portanto se tiverem gases sexivos fiquem atentos porque podem estar com o mesmo problema Eugénia perguntando-nos também se já fizeram algum estudo ou se têm conhecimento que se tenha feito algum estudo genético em pacientes de estudo que? pois não sei se Eugénia se quer formular a pergunta talvez seja melhor porque estudos genéticos especificamente é isso não é? Vamos então continuar a Manuela pergunta-nos o que acham da toma de creatinina de creatina peço desculpa creatina exatamente quem habitualmente quem utiliza a creatina muitas vezes são as pessoas que fazem algum tipo de exercício intenso contribui para o aumento da massa muscular desde que seja em condições aceitáveis em termos de medidas e acompanhado acho que sim que pode para desenvolvimento de massa muscular em excesso fará mal como é óbvio Ok A Helena pergunta-nos ainda que aliás não pergunta comenta que os dois litros de água é difícil para quem tem problemas na bexiga como é que é verdade muitas vezes o que eu explico às pessoas principalmente as pessoas com mais de um EDSS mais elevado é tentarem beber o máximo como nós dizemos às crianças até às cinco da tarde o máximo de água possível a gente falou em um litro e meio dois litros mas não quer dizer que sejam essa quantidade até porque sim e era adaptado a cada caso o que eu digo é isto faz tudo sentido se depois não passar a noite toda a levantar-se de hora a hora para ir à casa de banho despejar a bexiga portanto dentro do possível a água adaptada para a pessoa até às cinco seis da tarde para ter tempo de esvaziar a bexiga até ir para a cama e para acordar o menos possível e para não quebrar o sono está bem para nós o sono é muito importante e muito regenerador até para a pessoa ganhar energia para o dia seguinte Obrigada doutor não sei se a doutora Ana quer acrescentar alguma coisa a esta questão a Margarida Silva pede uma dica para quem é intolerante à lactose e que gosta de comer queijo o queijo flamengo não tem lactose é assim? é assim tem lactose sim o queijo e o iogurte têm menos lactose do que o leite agora têm alguma lactose há mas há hoje em dia já há venda queijo tipo flamengo sem lactose queijo fresco sem lactose hoje em dia já se encontra à venda esse tipo de produtos e essa opção para quem não tolera a lactose Ok certo obrigada A Vera Gomes pergunta-nos se existe alguma coisa para fazer para diminuir a imensa quantidade de espasmos durante a noite portanto alguma coisa do ponto de vista nutricional penso eu acho que não não li nada sobre isso que pudesse contribuir para para diminuição dos espasmos durante a noite Ok obrigada a Marguerda Silva deixa aqui uma dica de que é possível pedir consulta de nutrição no centro de saúde já é um começo para quem não está a ser seguido certo mas nem todos os centros é uma pergunta ou é uma afirmação eu penso que seja uma afirmação Ah ok ainda bem é possível certo confirma os centros de saúde não 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 quero confirmar até porque há há os nutricionistas estão a começar a ir para os centros de saúde mas são muitos casos por exemplo o nosso centro hospitalar o LES São José está agregado a muitos centros de saúde aqui de Lisboa e ainda não se começou a fazer consultas de nutrição porque não há pessoal para fazer não há técnicos suficientes para fazer essa consulta é uma grande pena mas ainda não há ou seja não há suficientes nutricionistas é verdade é verdade precisamos de mais nutricionistas Alexandra Matos pergunta como curar a dependência do açúcar aqui está uma questão complicada para quem é viciado em açúcar é verdade é verdade conseguimos diminuir eu acho que conseguimos diminuir e eu dou sempre este exemplo com o café quem faz ou quem fez café percebe isto se conseguimos diminuir um bocadinho no pacote todas as vezes que servimos o café e que juntamos açúcar vai haver aqui uma fase que o próprio organismo está habituado a menos quantidade de açúcar e portanto não pede é o conselho que eu lhe dou é ir diminuindo os doces durante o dia os alimentos todos açucarados mas também não acho que faça mal se houver um quadradinho de chocolate negro de vez em quando e que sabe está muito bem ok boa dica obrigada o Pedro Teles coloca aqui uma questão que eu penso que os doutores já responderam mas eu vou eu vou ler o que é preciso para ter uma consulta de nutrição dentro do CRI é preciso alguma condição ou objetivo específico ou basta marcar no secretariado não sabemos se o Pedro já está a ser seguido ou não no CRI mas não estando a ser seguido no CRI não é possível marcar uma consulta isolada só de nutrição certo? é isto se não está a ser seguido no CRI infelizmente não conseguimos satisfazer o CRI se já estiver a ser seguido no CRI se estiver sim 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 o critério como eu falei no início do CRI da formação do CRI estipulamos critérios e neste momento já abrimos consulta para todos os doentes novos entrados a partir deste ano já tem consulta marcada para o CRI ok se não é este caso isso é uma consulta que fica é uma é uma consulta que fica automaticamente marcada para vocês não tem que ser o utente não 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 faz a equipa faz a equipa médica de informagem faz a primeira consulta e depois vem em caminho para nós habitualmente poderás não ser assim porque também há avalanche de pessoas que têm vindo à nossa consulta nós somos dedicados ao CRI mas não a 100% portanto trabalhamos no hospital com os nossos serviços todos e depois temos horas dedicadas aqui ao CRI mas sim mas é só pedir fazemos com todo o gosto a consulta ok certíssimo aqui Eugénia acrescenta que as suas lesões pararam quando tirou glúten lácteos e soja e aumentou a vitamina D aqui fica também uma dica muito útil a Helena pergunta ainda o que se deve fazer para evitar gases é difícil por vezes controlar até o barulho mas só agora aos 48 anos porque será Helena peço desculpa já disse o seu nome pede-me aqui para não dizer o nome já identifiquei não há nada a fazer isto também tem a ver um bocadinho com a alimentação ninguém se lembra isto tem a ver também um bocadinho com a alimentação que a Helena fará certo será que há aqui para além dos laticínios portanto daquela intolerância à lactose ou poderá haver aqui mais algum alimento em excesso que será ser ingerido isso talvez em consulta uma anamnese alimentar tem que ser feita uma análise mais profunda nós conseguimos perceber claro qual é qual é o motivo ok certíssimo claro que sim sim o Pedro acrescenta que sim está a ser seguido no CRI portanto é uma questão de questionar a equipa que o está acompanhando em relação a esta marcação da consulta ok está bem agora vamos ver temos aqui mais alguma questão a SPM isto eu posso temos aqui a questão da Helena portanto a SPM se a SPM tem consulta de nutrição eu penso que sim eu sou da SPM posso responder temos sim temos temos um protocolo com uma nutricionista que é a doutora Liliane Barros e temos consultas de nutrição que não se não estão a erro não serão na SPM mas sim no consultório da doutora Liliane Barros ou a doutora Liliane Barros poderá também deslocar-se à sede da SPM em Lisboa duas vezes por mês se não me engano para fazerem a marcação dessas consultas têm que contactar o secretariado da SPM eu até posso deixar já aqui o e-mail portanto a minha colega Tereza Monteiro é tereza.monteiro.spam.pt ou utilizarem o número geral da SPM e pedirem para falar com a Tereza Monteiro a fim de tentarem uma marcação com a doutora Liliane Barros temos sim ou provavelmente se não for com a doutora Liliane Barros daremos apoio na marcação de consultas com outros nutricionistas que já estejam habituados a trabalhar com com pessoas com esclerose múltipla Ora bem aqui temos que avançar que já estamos a ficar com o tempo tardio a live está a ser gravada está portanto como eu disse eu posso já deixar aqui eu penso peço desculpa por acaso acho que não fiz isso deixem-me voltar aqui um bocadinho atrás vou deixar-vos aqui o link através do qual poderão ter acesso já está através do qual poderão ter acesso ao artigo que está no site da SPAM que por sua vez dá acesso a todas as gravações dos webinars que estão no no YouTube da SPAM e penso que se calhar vamos terminar aqui com esta questão portanto a Manuela pergunta ainda estimadas doutora e doutor será correto que um mês no ano de preferência no outono fazer um jejum de carne vermelha? Outra questão o batido de aloe vera com mel terá alguns benefícios algum benefício tomado de manhã em jejum um mês na primeira penso que portanto um mês durante o outono deve ser isso terá alguma vantagem? Tenho conhecimento destas destas dicas? Não? Ok Eu penso que eu percebi se fizer um jejum ou se fizer só um mês com carne vermelha eu não percebi Sem Sem? Sem exatamente sem portanto fazer um jejum de carne vermelha Vou responder com uma brincadeira Se a análise for logo a seguir em termos de perfil empírico a seguir ao jejum de carne vermelha com certeza que o colesterol bom há de estar bom e o mau há de estar baixinho Se calhar no ano inteiro em que faz a carne vermelha se for o caso em excesso irá aparecer e poderá ter o colesterol elevado Exato Obrigada Pronto penso que podemos ficar por aqui São ótimas partilhas diz aqui o Bruno Almeida Era ótimo mais webinars ainda vamos ter mais dois webinars penso que se calhar o Bruno está-se a referir especificamente aos webinars ligados à nutrição não sei se o CRI para cá tenho aqui uma curiosidade e é a última questão para depois irmos todos embora o CRI tem previstos alguns workshops de alimentação por exemplo ainda não mas já tinham pensado nisso já tínhamos pensado nisso mas não temos muitas solicitações temos tido muitas solicitações e portanto é difícil combinar as coisas todas por volta do grupo já tínhamos pensado o workshop sem menor sim ok é uma dica também para deixar sim sim não não diga acaba queria dizer já vai dizer que também é uma proposta para fazermos a SPEN para deixarmos à direção da SPEN para fazermos workshops de culinária de cozinha mediterrânica obviamente podemos aqui até formar uma parceria quem sabe no futuro não sei se quer acrescentar mais alguma coisa doutor em relação a isto só dizer que são todos eu e a minha colega são todos muito bem-vindos aqui ao CRI tem sido uma experiência maravilhosa estarmos aqui no CRI com esta equipa muito boa de todos profissionais muito dedicados e com muita vontade de aqui estar não me canso de agradecer ao doutor Capela também por este convite para a nossa equipa pertencer ao CRI e dizer ao Pedro e a toda a gente quem quiser o CRI está sempre de porta aberta para os perceber em todas as áreas que cá conseguimos ter aqui no CRI muito obrigada vamos encerrar mas antes de encerrarmos quero só dizer-vos que estaremos de volta no dia 15 de novembro para mais um webinar atenção que esta data foi alterada porque inicialmente estava marcada para dia 8 de novembro mas tivemos que reagendar para a semana seguinte portanto será no dia 15 de novembro e nesse dia teremos o sexto webinar vamos contar com a participação do doutor Alejandro Carrabos da SPEM fisioterapeuta que nos vai falar sobre produtos de apoio portanto não percam já sabem que cerca de duas semanas antes disponibilizamos nas nossas redes e nas comunicações aos utentes tanto nós SPEM como o CRI disponibiliza o link para inscrição agradeço mais uma vez a disponibilidade dos nossos especialistas obrigada doutora Ana obrigada doutor Nuno muito obrigada mais uma vez sim sim só acrescentar aqui uma coisa vamos ter no dia 14 de dezembro um sábado os nossos encontros do CRI portanto estão todos bem vindos dia 14 de setembro de dezembro peço desculpa de dezembro ok setembro já lá vem muito obrigada agradeço então mais uma vez a vossa disponibilidade não quero deixar de agradecer mais uma vez à doutora Inés Chaves pela sua preciosa colaboração e ajuda aqui na questão logística espero que este webinar tenha sido muito útil para vocês que nos estão a assistir foi um gosto poder partilhar este momento convosco agradeço muito a vossa presença e participação resta resta-nos já um feliz dia e um ótimo fim de semana até à próxima obrigada até à próxima muito obrigada boa noite obrigada boa noite obrigada obrigada Obrigado.